Ela passa toda chique, com o ar de importante E não há quem não fique, parado por um instante Vá com cor da paixão, olhar bem provocante Faz pular o coração, num ritmo alucinante Ela é menina chique, um pedaço de perdição Já não há quem abdique o amor do seu coração Já não há quem abdique o amor do seu coração Já não há quem abdique o amor do seu coração Não escapa um olhar E aos piropos também O trânsito faz parar Por ter as curvas que tem Há quem na rua espere Pela hora dela passar E sempre alguém sugere Que com ela vai namorar Ela é menina chique, um pedaço de perdição Já não há quem abdique o amor do seu coração Já não há quem abdique o amor do seu coração Ela é menina chique, um pedaço de perdição Já não há quem abdique o amor do seu coração Já não há quem abdique o amor do seu coração Já não há quem abdique o amor do seu coração Já não há quem abdique o amor do seu coração Já não há quem abdique o amor do seu coração Já não há quem abdique o amor do seu coração Já não há quem abdique o amor do seu coração Já não há quem abdique o amor do seu coração Já não há quem abdique o amor do seu coração Já não há quem abdique o amor do seu coração Já não há quem abdique o amor do seu coração Já não há quem abdique o amor do seu coração